Quando eu ver e quando eu vir. Isso aqui realmente é uma coisa muito complicada que eu vejo muita gente errando, mas a partir de hoje eu te garanto que você nunca mais vai errar essa jossa aqui, ó. Presta atenção. Quando eu ver, tá errado, tá? Essa expressão aqui tá errada. Toda vez que você conjugar o verbo ver na primeira pessoa do singular, do futuro, do subjuntivo, o correto é vir. Quer ver? Conjuga comigo, ó. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Exemplo. Quando eu ver o seu irmão, falo com ele. Não vai falar com ele, sabe por quê? Porque tá errado. O correto é quando eu vir o seu irmão, eu falo com ele. A mesma coisa do se, tá? Se eu ver o seu irmão, eu falo com ele. Isso tá errado. O correto é se eu vir o seu irmão, falo com ele. Pronto, aí nunca mais vai errar. E se errar, é falta de verboia na cara. Sabe quando você se machuca e você faz um curativo, ouviu bem? Curativo, com aquela coisinha branca que depois de uns dias fica bem encardida? Sabe o nome daquilo? É esparadrapo. Não é espaladrapo. A única pessoa que pode falar espaladrapo nesse mundo é o cebolinha. Você não. Ai, amiga, olha, nem fui naquela festa, sabe por quê? Porque eu tava com 3 sol. Sabe quando você tem aquela coisinha no seu olho? Aquilo não é 3 sol, aquilo é ter sol. Ter sol. E você não sabe, mas essa pessoa ainda é capaz de errar com o próprio erro. Que ela diz que tem 3 sol, e na hora de escrever 3 sol, ela escreve 3 com i. 3 não tem i não, 3 é sem i. A gente fala com i, mas não tem i, tá? É ter sol e 3 não tem i. Já vi, eu tenho um amigo que fala 3 sol. A entrada não é gratuita, é gratuita! Partilheiras e prateleiras. Partilheiras são partes de leiras, pequenas partes de leiras. Agora, quando você quer falar daquela coisa que você coloca na sua parede, pra colocar um porta-retrato, pra colocar um livro que com certeza, separado, você não lê, fica lá só pra enfeitar, é prateleira! A prateleira! Você pode falar prateleira? Pode falar prateleira, mas na hora de escrever, lembra... Ai, minha caneta, lembra que tem um i aí no meio dessa prateleira. Aqui, gente, numa boa, olha, vamos parar de uma vez por todas de escrever fiz com S? Fiz é com Z! Toda vez que você escreve fiz com S, você mata Aurélio, que já tá morto, mas ele morre mais um pouquinho de desgosto. Fiz é com Z, não é com S! Aqui, gente, vamos contar junto comigo, vai! 11, 12... Ah, não, gente, aí acabou mesmo pra mim, porque 12 não dá, né? É 12, 12! Tem um 1 aí no meio do O e do Z? Não tem! Então, pra que que ficava escrevendo 12? Não é 12, é 12! 11, 12, 13, 12, 13, 12, não é 12! Não se diz identidade, é identidade! Besorro e besouro. Besorro é quando o zorro é campeão por duas vezes, então ele é um bi-zorro. Agora, quando você quiser falar daquele insetinho um pouco esquisito, um pouco bonitinho, que tem chifre, o nome dele não é besorro, é be-zouro! Be-zouro! Ai, quebrou de novo. Agora eu preciso de um novo, gente. Almoçar e almoçar. Almoçar é quando você vai a algum lugar que chama moçar. Assim como você vai ao cinema, ao teatro, você vai almoçar. Agora, quando você vai fazer a sua refeição lá por volta do meio-dia, é almoçar com o hélice dele, tudo junto, por favor! Não tem como errar isso! Isso eu não admito que você é! Não! Perdi o peito. Peraí. Eu tô indo aí, tá? Mas eu vou de a pé. Você não vai de a pé, você vai a pé, tá? Você vai de carro, vai de trem, vai de metrô, de ônibus. Agora, quando você vai caminhando, você vai a pé! Agora o vídeo acabou, tá, gente? Vou ali embaixo que eu vou comer um cocrete. Um cocrete não, um croquete, tá? É croquete! Um beijo, feliz ano novo, feliz com Z. Até a próxima!